É, estou adorando o Senhor E isso é tão verdade que em Mateus Capítulo 6, versículo 6, Jesus disse Quando orar, destranca a porta do teu quarto E ora ao teu Pai que está em secreto E o Pai que está em secreto Te ouvirá e te recompensará As situações e as circunstâncias têm nos privado E nos limitado por um prazo de tempo De louvar e adorar o Senhor em unidade aqui na igreja Mas isso não impede de nós adorarmos a Ele Sermos tocados por Ele Sermos cheios da presença dEle Cheios da unção Cheios da autoridade Sermos libertos, curados Transformados, alcançados, visitados Aleluia, aleluia Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias da minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias da minha vida Aleluia, aleluia Continue adorando o Senhor Que tempo precioso Como é bom nós podemos juntos adorar o Senhor A luz Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade Tua humildade colocou o jardim em mim E se eu vendesse tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado bem Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Aleluia Queremos te conhecer demais Aleluia, aleluia De graça o recebo De graça o recebo Meu amor me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim em mim E se eu vendesse tudo o jardim em mim E se eu vendesse tudo o que tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado melhor Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus O meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares O meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares O meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Glórias ao teu nome, glórias ao teu nome Levantamos nossa adoração Abrimos o nosso coração Ao rei da glória Jesus Jesus Ah, Jesus Ah, Yeshua Ah, Yeshua Ah, Yeshua O meu amor O mais belo entre milhares e milhares Louvado seja o Teu nome, Jesus O meu amor Falta a palavra, Jesus O mais belo Para expressar o quão maravilhoso O quão poderoso, o quão fiel Tu és pra mim Como é bom servir-te Como é bom te adorar Como é bom estar na presença daquele que vive Aleluia Jesus Ah 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 Yes Ah 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 Aleluia, Senhor Glória a Jesus Aleluia Boa noite, amados irmãos Graça e paz Bendito seja Deus Que tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos protegido Bendito seja Deus É tempo de nós fazermos a nossa oração neste momento Mas saibam que não são as únicas orações que temos feito Graças a Deus Pelos irmãos que estão se mobilizando nas orações, nas madrugadas Graças a Deus Também pela nossa junta de oficiais, nossa liderança Está orando também nas madrugadas Temos orado também durante o dia Faça parte Desse grupo de oração Torne-se um intercessor Da nossa igreja Da sua família Do nosso Brasil De toda a terra Oremos principalmente por aqueles Que estão vulneráveis Que estão vulneráveis diante de toda esta situação Com seus corações Com seus corações cheios de pânico, de medo Com suas mentes Muitas vezes até travando No sentido De tanta informação Não conseguir assimilar A tanta notícia Mas que as notícias boas Aquelas que são principalmente resultados de oração do povo de Deus Temos visto várias pessoas Médicos orando Enfermeiros orando Os caminhoneiros orando Todos orando A igreja orando Não fique de fora dessa Aproveitemos esses momentos em nossos lares Para orar Orar Unidos Marido, esposa, filhos Que o nosso lar Se torne sim A nossa igreja É bem verdade o que tem muitos dito É, a igreja Somos nós A igreja não é o templo Mas bendito seja Deus pelo templo Porque no templo nós nos reunimos É o lugar onde o Senhor nos concedeu Mas enquanto estamos privados disso Vamos nos saciar Com momentos como esse Em lives Não te preocupes Assim às vezes com algumas falhas técnicas Acontece Porque são muitas pessoas fazendo live ao mesmo tempo Então os corredores da internet Estão também assim com Com um tráfego intenso Mas bendito seja Deus Porque nós estamos Usando esse recurso E assim nós vamos Então Te encorajo Além desses encontros Que temos feito semanais Às quartas e aos domingos Que você continue Lendo a Bíblia Fazendo as suas orações Copiando Terminando de copiar os salmos Quem sabe Ou então Copiando atos dos apóstolos Como estou fazendo Mas também Aproveitando o tempo Para recriar o coração Fortalecer os laços Familiares Nos comunicarmos Através dos vídeos devocionais Como temos feito Tudo isso para manter Aceso A fé A esperança E o amor Deus é bom Deus é fiel Tudo isso vai passar Tudo isso já está passando E nós poderemos Rejubilarmos Com a vitória Mas nós temos que Nos condoer Como eu disse Com aqueles que estão Mais fragilizados Aqueles que estão Enlutados Também Por que não Feche seus olhos Ore comigo agora Intercede comigo agora Em nome do Senhor Jesus Oremos Pai bendito No santo e precioso Nome de Jesus Nós queremos Agora apresentar A nossa oração Intercessória Como igreja Senhor Nós unimos A nossa oração O nosso coração E nós rogamos Ao Senhor Pelas tuas misericórdias Obrigado Senhor Pois O nosso Brasil Está sendo abençoado O Senhor está ouvindo O nosso clamor E tudo está sendo Contido Pelas tuas misericórdias Obrigado Senhor Pois a peste Não dominará A nossa nação Obrigado Porque Os principados E potestades Que agem no caos Na enfermidade Na doença Não nos dominará Não nos vencerá Porque o Senhor É o Deus dos deuses Tu és o príncipe da paz O maravilhoso conselheiro O Deus forte O Pai da eternidade Tu és Senhor Sim O centro da vida Tu és a saída Para todos os momentos Mas nós queremos Clamar principalmente Por aqueles Que estão enfrentando Senhor A adversidades Sim Todos nós Estamos enfrentando Esta peste Este vírus Mas quantos Estão enfrentando Senhor Outras doenças Oh Pai Que estão também Ceifando vidas E lutando famílias E nós pedimos Que o Senhor Continue conosco Para combater Senhor Sim este vírus Esta peste Mas também A abençoar O coração Daqueles que estão Senhor Combalidos Daqueles que estão Enfraquecidos Daqueles que estão Senhor Perdidos Daqueles que estão Carecidos De um toque Senhor Na restauração Da sua saúde física Mas também mental E espiritual Oh Deus Todo poderoso Em o nome de Jesus Suplicamos Pela vida Suplicamos Pela saúde Suplicamos Oh Senhor Assim como Tu fizeste Em tempos Bíblicos Oh Senhor Aplacando O avassalador Aplacando O destruidor Nós Te rogamos Continue Assim fazer Por nós Zelando Pelo povo Zelando Por aqueles Que estão Senhor A frente De trabalhos Que o Senhor Visite Mais uma vez Senhor Os médicos Enfermeiros Técnicos De enfermagem Todos Que trabalham Nesse contexto Hospitalar Em asilos Em manicômio Em cadeias Em lugares Tenebrosos Que o Senhor Visite Aqueles que não Podem se ausentar Mas que o Senhor Fortaleça A nossa nação Para que então Senhor Este vírus Não venha trazer Um caos Ainda pior Senhor Um caos Econômico E assim Senhor Gerando Depressão Senhor De milhares Deus tem misericórdia O Senhor Está vendo O que não estamos Vendo O Senhor Está percebendo O que nós Não estamos Percebendo Por isso Nós intercedemos Para que o Senhor Nos guarde Oh Deus Nesta recessão Em que o país Já estava Vivenciando Senhor E ainda Estas coisas Que vem somatizar Nós clamamos Pelas tuas misericórdias Nós clamamos Pelo teu amor Para que seja Expressado Continue sendo Expressado Por estas classes De trabalhadores Que estão na vanguarda Na produção Que o Senhor Continue a abençoar A mente Dos pesquisadores Dos cientistas Aqueles que estão Em busca de cura Aqueles medicamentos Que já surgiram Senhor E tem algum efeito Mas que a fé Senhor Venha multiplicar Senhor Todo o efeito E assim trazer A cura Plena Senhor Te suplicamos Ó Deus Todo poderoso Se misericordioso Com o nosso Brasil Se misericordioso Com o nosso Arraial Tanto em Serra Negra Quanto em Águas de Lindóia Senhor O Arraial Nazareno Que também está Espalhado Pela face Desta terra Para que a tua igreja Continue sendo Senhor Um baluarte No meio Desta sociedade Que está Vivenciando Senhor O temor E o caos Em nome de Jesus Cristo Te suplicamos Como o Senhor Há pouco Também Recebi contato De irmãos Que são caminhoneiros Deus Eles estão Senhor Encontrando dificuldade Para as coisas Mais básicas Como alimentação Das coisas básicas Senhor Como o seu banho Cotidiano Lugar de descanso Realmente Senhor Quantos estão Vivenciando Coisas piores Do que nós Que estamos Em quarentena Então nós Te pedimos Abençoe A estes irmãos Que estão Nas estradas Transportando Os remédios Transportando Os alimentos Concede graça Fortalece Senhor Tira Senhor Em nome de Jesus Todo medo Desses corações Também Concede graça Senhor Para os nossos Governantes Que eles Cheguem no consenso Que eles Parem de lutar Entre si Que eles Parem Senhor De competir Entre si Antes que haja unidade Entra Senhor Nessas casas De política Da nossa nação Quer seja Na esfera municipal Estadual Ou federal Senhor Apaziguando os Ânimos Senhor Para que eles Cumpram os seus Papéis também Como quem o Senhor Levantou Para estar Em eminência Na nossa nação Que haja paz Entre os governantes Que haja consolo Entre os governantes Que haja unidade Nesta hora Senhor Em nome de Jesus E que seja aplacado Toda a ganância Do coração Que seja aplacado Senhor Toda a raiva Que porventura Esteja rondando Também os corações Então nós Te pedimos Ó Santo Deus Ser misericordioso Ó Senhor Para que então O nosso Brasil Não seja Imergido Senhor Num caos Ainda pior Além Senhor De termos Que enfrentar Os males Desses dias Pecamos Esse vírus Que está Senhor Atordoando A nossa sociedade Pai bendito E amado Suplicamos Ao Senhor Que o Senhor Entre nos lares Agora Através Das orações Que o Senhor Dê ordem Aos teus santos anjos Entre nos lares Para ministrar A tua bênção Para ministrar A tua paz Para ministrar A cura Senhor E abençoar Principalmente Aqueles que são Conhecidos E chamados Como grupo De risco Que o Senhor Nos livre Ó Pai Que o Senhor Nos cure Ó Pai Que o Senhor Perdoe os pecados Da nossa nação Que o teu Espírito Santo Abençoe A nossa consciência Para que nós Possamos perceber O quanto Nos afastamos Do Senhor O quanto Nos tornamos Ó Senhor Tão humanistas O quanto Nos tornamos Distante da fé E que o Senhor Nos ajude A prevalecer E permanecer E aqueles Ó Pai Que estão O Senhor Também à frente Pastores Pastoras E ministros Aqueles que estão Cuidando do seu povo Na medida Da sua possibilidade Do seu jeito Que o Senhor Lhes conceda graça Que o Senhor Abençoe A tua igreja Nesta nação E que este tempo Senhor Sirva Para despertar A fé Naqueles que estavam Mornos Naqueles que estavam Com frios Naqueles que estavam Senhor Distantes De Ti E que assim O Senhor Possam Entender O chamado O chamado É muito mais Do que para uma vida Terrena O chamado É para uma vida Eterna Em Jesus Cristo Nosso Senhor O chamado É para uma vida De comunhão Com o Senhor E de comunhão Com o nosso próximo Então nisso tudo Ó Senhor Recebe As nossas orações O nosso clamor Recebe A nossa ansiedade Senhor Pois tudo Deixamos Aos Teus Pés Para a Tua Glória Edificação Do Teu Reino Mas também Senhor O fortalecimento Da fé Do nosso povo Assim oramos E os abençoamos Em nome do Pai Do Filho E do Santo Espírito De Deus Amém E amém Jesus Amém Amados irmãos Deus é bom Nós temos Que prevalecer Prevalecer Diante de toda A diversidade Falar de fé Em tempos bons É muito fácil Falar que vive Por fé Em tempos Onde vai tudo bem É muito fácil Agora é a hora E justo Viva Viva Por fé Viva Por fé Com os olhos Em Deus E não na circunstância Sendo responsável Cuidando de tudo Que precisa Ser cuidado Mas não Negligencie A fé Porque a cura Vem do Senhor A proteção Vem do Senhor Se Deus Não fizer Tudo que o homem Fizer Será muito pouco Então que através Realmente Da nossa Esperança Confiança E confiança No eterno Nós possamos Encontrar A graça Que nos basta Cotidianamente Deus Os abençoe No santo nome De Jesus Ainda passo Falando a crentes Faça por necessidade Agradecer Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor Oramos com gratidão Oramos com gratidão Declarando consagrado Ao Senhor Todos os dízimos E todas as ofertas Em o nome do Senhor Jesus Amém E amém Eu te busco Te procuro Te procuro Te procuro O silêncio Tu está Eu te busco Toda hora espero E te revela De mim E ser-te Eu quero Eu te busco Quero ouvir Tua voz Senhor Te quero Eu te busco Quero tocar Te Tua face Eu quero ver Senhor Senhor Te quero Eu te busco Eu te busco Seguindo Para o alvo Eu vou A coroa Conquistar Vou lutando Nada pode Me impedir Eu vou te seguir Conhecer-te Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Senhor Quero Ouvir Tua voz Senhor Te quero Eu quero Eu quero Perce Quero Tocar Tue Tua Tua face Eu quero Ver Sinal Te quero Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, aleluia. Não corre não, Santa Baroa, aleluia. Deus é bom demais e hoje nós teremos o privilégio de mais uma vez usufruir do chamado e ministério do nosso ministro Leonardo. Oremos pela mensagem. Pai, obrigado por esse momento de também agora ouvirmos a mensagem que o Senhor já separou o coração do amado irmão. Obrigado, Senhor. Muito obrigado pela sua vida. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós estamos à frente para isso mesmo, para esta produção. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos cumprindo os cuidados necessários. Assim, Senhor, como já devidamente passados os nossos álcools, cuidado, Senhor, das nossas mãos. E assim, Senhor, agora nós queremos repartir este tato espiritual com cada coração que nos assiste e nos ouve nessa hora. Usa-nos com esperança. Usa-nos com a Tua graça. Ministra, Senhor, com toda liberdade, ó Espírito Santo. Porque desejamos ser guiados pelo Senhor. Amém. E amém, Jesus. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz a todos que nos acompanham nessa noite, nessa live maravilhosa. Que rica oportunidade poder estar usando dessa ferramenta tão poderosa que são as mídias sociais, especificamente o Face. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de nessa noite poder estar ministrando. Um pouco diferente, é bem verdade. Estamos acostumados a estarmos todos aqui juntos, né? Louvando, adorando e bem dizendo. Mas não nos sentimos intimidados diante desse momento. Porque confiante estamos que, assim como citei na ministração, o Espírito do Senhor, Ele é unipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui enchendo esse grupo que está trabalhando. Esse grupo bem pequeno e reduzido que aqui trabalha. Mas é bem verdade que Ele está aí na sala, no seu quarto ou qualquer parte da tua casa da onde você nos acompanha para essa mensagem. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia. Você que está aí na tua casa, se você ainda não pegou, vá lá, pegue a sua Bíblia. Acompanhe com a gente, com a mesma reverência, com o mesmo amor à Palavra de Deus, do qual quando estamos aqui reunidos. Você está aí, só os olhos do Senhor estão te vendo. Mas pega a tua Bíblia com muita reverência, abra ela no Evangelho que João escreveu. O apóstolo João, o quarto Evangelho, capítulo 14, versículo de número 1 em diante. Nós vamos ler o Evangelho que São João escreveu, capítulo 14, versículo de número 1 em diante. Amém, queridos? Eu vou estar lendo, você aí na sua casa vai estar me acompanhando, vai estar seguindo, olhando os versículos para a glória de Deus. Diz assim as Sagradas Escrituras. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Verso 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós, sabeis para onde vou e já conheceis o caminho. Verso 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai e como podemos conhecer o caminho? Então Jesus disse-lhe, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao pai a não ser por mim. Se vós me conhecestes a mim, também conheceria o meu pai. E já desde agora o conheceis e tendes o visto. E disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos então o pai. Verso 9, derradeiro, só a parte A. Disse-lhe, Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Até aí. Senhor Deus e Pai, obrigado por essa porção da Tua Palavra lida, ministrada. Que o Senhor me ajude nessa ministração e que o Senhor, a Deus, prepare o coração de cada ouvinte. Ó Deus, eu não sei aonde estão cada um, mas como temos o costume de orarmos após as leituras bíblicas. Ó Deus, não pela palavra, porque a palavra ela já está preparada. A palavra ela é boa, ela é eficaz, ela é penetrante como uma espada de dois gumes. Mas Senhor, eu oro para que o coração daqueles que nos ouvem e nos acompanham nessa noite. Sejam aquecidos, preparados para receber essa semente. Assim eu oro, dedicando esse tempo ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, queridos e amados que nos acompanham, eu tenho uma palavra de Deus para a Tua vida nessa noite. Tenho algo que o Senhor está queimando em mim e que eu queria ventilar ao Vosso coração nessa noite. A palavra de Deus diz, o Evangelho segundo João escreveu, está nos trazendo um relato ímpar e muito importante da palavra de Deus. Jesus, no capítulo de número 13, ele estava dando algumas instruções e orientações cruciais e de suma importância para os discípulos. Jesus, se você acompanhar, não vamos ler, em João 13, 21, Jesus fala da traição de Judas. Em João, também no capítulo 13, versículo 38, Jesus vai alertar a Pedro, que Pedro o negaria. E Jesus, no mesmo capítulo 13, no versículo 33, ele vai falar da sua partida iminente. Três coisas o Senhor Jesus, ele estava a fazer. Queridos e amados irmãos, quando eu olho para esse texto, eu comecei na minha casa a conjecturar, pensar um pouco e observar a cena. E eu parei, observei, li, reli e comecei a me colocar no lugar destes homens que aqui estão sendo descritos. É bem verdade que o capítulo 14 não cita todos os nomes, mas possivelmente todos os doze ali estavam. Ou pelo menos os onze, se Judas já tinha o deixado. Fato é que a Bíblia vai dizer que Tomé e Felipe estavam presentes nesse contexto. E quando eu observo o texto de João, eu começo a imaginar esses homens, como ouvia o sermão de Jesus, dizendo que ele estava prestes a partir e os deixar. É bem verdade que temporariamente, mas Jesus estava prestes a deixar. Eu começo a pensar que aqueles homens que tinham deixado tudo, assim como Pedro, Tiago, João, André, homens que abandonaram o seu trabalho, a sua vida, homens que tinham deixado o seu ramo de pesca, tinham colocado os barcos de lado, não estavam mais usando e usufruindo das suas redes, não estavam mais trabalhando para o seu bel prazer, estavam ausentes dos seus familiares, estavam privados de muitas coisas para estarem andando por pelo menos três anos ou mais com o Senhor. Eu começo a olhar esse texto e começo a pensar como estava o coração daqueles homens e mulheres diante desse quadro. E ao pensar, irmãos, eu começo a entender porque o próprio Cristo se dirige àqueles homens dizendo, não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Irmãos, queridos e amados, aqui eu começo a sair um pouco do pano de fundo e começo a passar para mim e para a tua vida, trazer uma aplicação, trazer uma orientação e uma instrução da Sagrada Escritura. A palavra de Deus está nos ensinando pelo menos cinco coisas que eu observei vindas da parte do Mestre e eu gostaria de repartir com o seu coração. A primeira coisa que Jesus estava dizendo diante daquele quadro, Jesus observando a forma que os discípulos estavam diante do seu sermão, eu observo a primeira coisa e eu quero te dizer aquilo que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, aquieta o teu coração. Irmão, eu não sei como está o teu coração, você que está aí mesmo na tua casa, me observando, emprestando os teus ouvidos e o teu coração para ouvir e prestigiar esse culto, eu não sei como você está, talvez você está sentado pensando já no dia de amanhã, pensando quando será liberado novamente o trabalho, quando você poderá exercer novamente a sua profissão, quando você poderá sair às ruas de Serra Negra ou da região, quando você vai poder ir livremente ao mercado sem enfrentar uma fila, mas deixa eu te dizer nessa noite, aquieta o teu coração. A palavra do Senhor Jesus aos seus discípulos está reverberando nos nossos dias e ela é muito contemporânea e eu posso te dizer, aquieta o teu coração. Jeremias capítulo de número 17, versículo 9, o profeta Jeremias vai dizer, que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Sabe o que isso significa irmão? Diante de quadros, semelhante ao dos discípulos e semelhante aos nossos, o nosso coração, e quando eu digo coração eu não falo do músculo, eu não falo do membro do corpo, da parte importantíssima do corpo, quando eu falo coração eu falo sentimento, quando eu penso em coração eu começo a imaginar o quão limitado nós somos e a importância da palavra de Deus nos dizer para aquietar o nosso coração, porque o nosso coração é facilmente levado por palavras, facilmente levado por orientações erradas, facilmente desencorajado, facilmente desmotivado, o nosso coração, como Jeremias diz, é enganoso, mas o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, aquieta o teu coração diante da situação e do quadro que nós estamos enfrentando. Salmos de número 46, verso 10, o salmista Davi vai dizer, aquietai-vos e sabei que Ele é o Senhor Deus, aquieta o teu coração aí na tua casa, aquieta o teu coração, aquieta o teu coração empresário, aquieta o teu coração pai de família, aquieta o teu coração jovem, aquieta o teu coração pessoas da idade de risco, da qual está sendo dita, deixa eu te dizer, a última palavra continua procedendo na boca do Altíssimo, o homem pode trazer os seus diagnósticos, mas a última palavra vem do trono de Deus, a primeira coisa que eu aprendo com o Senhor Jesus, aquieta o teu coração, mas Ele segue dizendo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, creia também em mim, sabe qual é a segunda coisa que eu aprendo nessa noite irmão? creia nas promessas de Deus para a tua vida, Jesus disse, aquieta o teu coração, e creia, a condição aqui está no crer, creia em Deus, creia também em mim, deixa eu te dizer irmão, quando nós estamos enfrentando um quadro diverso, seja Ele qual for, o que nós estamos vivendo no momento, é o Corona, mas qualquer quadro diverso que nós enfrentamos, é normal que nós passamos a observar aquele momento, e começamos a não mais nos lembrarmos, das palavras que foram liberadas ao meu e ao teu respeito, é normal isso, Mateus 14.22, foi a palavra que eu trouxe no devocional da nossa igreja, na segunda-feira, os discípulos enfrentam um quadro diverso, de uma tempestade que se levanta, a qual o barco quase está indo a pique, mas, o Senhor Jesus, vem andando na quarta vigília da noite, sobre as águas, dizendo uma palavra, que parece que reverbera os nossos ouvidos, e ao nosso coração nessa noite, que é, não temas, sou eu, deixa eu te dizer irmão e irmã, em nome de Jesus, diante de qualquer quadro, diante de qualquer agravante, não temas, creia somente, Ele está no controle, de tudo, no controle de tudo, o trono de Deus, não está passando um período de crise, a crise mundial, não aponta uma crise celestial, porque o trono de Deus, continua ali no mesmo lugar, sustentando Deus Todo-Poderoso, tendo a sua destra, o Filho amado, amado e querido irmão, que me acompanha, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não esqueça, das promessas do Senhor, porque Deus, não é homem para que minta, e nem filho do homem, para que se arrependa, diante desse quadro, diante dessa situação, eu quero te desafiar, guarde essa palavra, desafiar, de uma forma muito positiva, a trazer à memória, aquilo que te trará esperança, traga a memória, traga a memória uma cura, traga a memória da sua libertação, traga a memória, da onde você foi tirado, traga a memória, daquilo que o Senhor fez, traga a memória, daquele culto poderoso, que você presenciou, traga a memória, aquele dia maravilhoso, na presença de Deus, que você rasgou o seu coração, e você viu, os céus abertos, em teu favor, traga a memória, nessa noite, eu estou com o coração afogueado, para repartir fé, com você nessa noite, aleluia, aleluia, traga a memória, como Lamentações 3, 21, vai dizer, aquilo que te traz, esperança, a terceira coisa, que o Senhor Jesus, estava dizendo, para os discípulos, está no versículo 2, na casa do meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois eu vou, e vou preparar, um lugar, a terceira coisa, que eu aprendo, nesse texto amigo, que me acompanha, nessa noite, é, viva, o hoje, nessa terra, mas saiba, existe, uma morada, eterna, preparada, para nós, querido, e amado irmão, eu começo a observar, os discípulos, diante de um relato, tão poderoso, o qual Jesus, tinha liberado, que era, ei, eu vou ir, mas eu estou indo, não, para os deixar, simplesmente, eu vou indo, porque eu vou, preparar um lugar, para que, aonde eu estiver, vocês um dia, possa estar junto comigo, e sabe qual foi a reação, dos discípulos irmão, simplesmente nenhuma, sabe porquê irmão, diante de um quadro adverso, de uma luta, de uma tempestade, de um deserto, de um período, de escassez, e de sequidão, nós paramos, a não mais nos atentarmos, para aquilo, que está sendo dito, o Senhor, estava liberando, uma palavra poderosa, que se os discípulos, tivessem, assimilado, essa palavra, eles teriam, estado com o seu coração, cheio de fé, mas eles, não, se apegaram, a essa palavra, e eu quero te dizer, nessa noite, viva hoje, nessa terra, mas saiba, existe, uma morada, eterna, preparada, para nós, deixa eu te dizer, a situação, e o quadro, que nós estamos enfrentando, vai passar, é só o momento, vai passar, todas estas coisas, mas creia, existe um lugar, melhor, preparado para nós, 1 Coríntios 15, 19, o apóstolo Paulo, vai dizer, aos Coríntios, dizendo, se nós, esperamos, simplesmente, para essa vida, nós somos, os mais pobres, e miseráveis, ei irmão, ei, avancemos, porque, se nós, estivermos, observando, as coisas, simplesmente, dessa vida, e pensando, que aqui, é o fim, nós, somos os mais miseráveis, mas façamos, como Jesus disse, ali no sermão do monte, em Mateus 6, versículo de número 18, não ajuntei, tesouros na terra, aonde, a traça, o ladrão, mina, e roubam, mas cultivai, tesouros no céu, aonde, onde o ladrão, não vai furtar, aonde, a traça, e a ferrugem, não vai corromper, ali, será um lugar, aonde, tudo que é cultivado, é incorruptível, aleluia, irmãos, aproveitemos, esses dias, aproveitemos, esses momentos, quem sabe, o Senhor, preparou, esses momentos, na sua misericórdia, e na sua permissividade, para que nós pudéssemos, nos voltar a Ele, quantas pessoas, que não oravam, e que estão orando, nesses dias, quanto tempo, você estava pedindo, Senhor, eu queria mais tempo, para buscar a tua presença, eu sou um desses, quanto tempo, talvez você estava, eu queria adorar mais, eu queria ouvir louvores, eu queria buscar a tua face, eu queria ficar horas, na tua presença, eu queria trancar a porta, do meu quarto, assim quando eu me converti, e buscar a face do Senhor, irmão, você nunca vai poder dizer ao Senhor, que momentos como esse, não aconteceram, deixa eu te dar um conselho, amado, irmão, irmã, se encha do Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus diz em Efésios 5,18, não vos embriaguei-vos com o vinho, em que há contenda, mas, enchei-vos do Espírito Santo de Deus, Ele quer, Ele está disponível, Ele está, todo desejoso, de comungar com você, só basta eu e você, misturar, a nossa voz, com a ministração do Senhor, e as coisas vão passar a acontecer, e os meus dias, e os seus dias, serão, mais leves, ouça essa palavra, meu querido irmão, irmã, primeira coisa, quieta o teu coração, segunda coisa, creia nas promessas de Deus, terceira coisa, viva o hoje nessa terra, mas saiba que há uma morada eterna, preparada para nós, quarta coisa, estou caminhando já para o fim, vença o hoje, e creia no amanhã, quarta coisa, vença o hoje, creia no amanhã, irmãos, tudo, aquilo que nós viemos a enfrentar, é só por um tempo, tem tempo para começar, tem tempo para acabar, o período de miséria, ele tem um período para começar, e ele tem um período para afindar, a enfermidade, ela tem um começo, mas ela tem um fim, tudo na nossa vida, a chuva e a tempestade, você pode perceber, começa uma estação do ano, a qual é um pouco mais chuvosa, uma estação do ano, da qual é um pouco mais, difícil de ser encarada, mas quando menos, dentro de três, quatro meses, talvez com uma agravante, um pouco mais, mas sempre passa, e novamente, vem os dias bons, vem os dias de calmaria, vem os dias belos, repare, eu não sei se você está fazendo isso, mas abra a janela do teu quarto, se você não está fazendo isso, nesses dias, mesmo diante de dias, tão difíceis, dos quais parece que tem algo solto por aí, e dos quais nós estamos olhando para todos os lados, não sabendo da onde virá, mas nós estamos vendo dias maravilhosos, ensolarados, e abençoados, eu tenho levantado todos os dias, eu tenho olhado para os céus, eu tenho olhado e procurado buscar a presença de Deus, porque que dias tão maravilhosos, sabe o que eu aprendo aqui, irmão e irmã, há paz no meio do vale, há paz no meio do deserto, há paz no meio da sequidão, há paz no meio da tribulação, mesmo no meio de uma pandemia, nós podemos ser tocados pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos ver os céus abertos, literalmente, os céus abertos, aquele tempo maravilhoso, aquele tempo abençoado, e podemos observar a grandeza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu não quero negligenciar a sua dor nessa hora, mas eu quero profetizar sobre a tua vida que me vê, e só quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz ao coração da igreja, Salmo 30 verso 5, o choro dura uma noite toda, mas a alegria vem pelo amanhã, durma nessa noite, durma, vença a cada noite, vença a cada semana, vença seja uma quinzena, vença seja um mês, seja dois meses, seja três meses, mas deixa eu te dizer, saiba, entenda, que uma hora, voltará, os céus, a brilhar, ao meu, e ao teu favor, vença-o hoje, e creia no amanhã, porque sempre melhor, é o término de todas as coisas, do que o seu princípio, a quinta coisa que eu aprendo, e aqui eu finalizo, se atente, para os sinais de Deus, eu observei isso no texto, versículo 4, mesmo vós, sabei para onde vou, e já conheceis o caminho, disse-lhe então Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai, e nem sabemos qual é o caminho, a quinta e última coisa, que eu aprendo nesse texto, e eu quero repartir com você, amado e querido irmão, irmã, se atente, para os sinais de Deus, os discípulos, estavam caminhando, eu já disse, pelo menos, três anos, com o Senhor Jesus Cristo, eles comiam, eles já tinham visto, ali em João, capítulo 6, versículo 9, o pão e o peixe, sendo multiplicado, e uma multidão, muito numerosa, sendo alcançada, e abençoada, eles já tinham visto, coxos andarem, eles já tinham visto, o leproso, sendo sarado, eles já tinham visto, o cego enxergar, o surdo ouvir, eles já tinham visto, o demoniado, da cidade de Gadá, sendo liberto, daquela casta de demônio, o Senhor Jesus, em todo o seu sermão, ele estava pregando, o reino de Deus, ele estava deixando, eles sempre, muito bem avisados, eu estou aqui, por um pouco de tempo, mas eu voltarei, eu irei para o meu pai, eu irei para o meu pai, se o grão de trigo, não cair na terra, ele não terá proveito nenhum, mas se ele cair, ele gerará fruto, a palavra de Deus, nos alerta, acerca destas coisas, mas eu vejo, uma insensibilidade, vinda, da parte dos discípulos, acerca, dos sinais, de Jesus, e não é diferente, na minha e na tua vida, querida irmã, não é diferente, nós estamos andando, com o Senhor, nós pregamos, nós cantamos, nós cultuamos, nós vamos na igreja, nós vamos em congressos, nós assistimos ministrações, nós falamos dos sinais, nós buscamos, nós profetizamos, nós oramos, pedindo sinais, e maravilhas, nós pedimos, e oramos, profetizamos, evangelizamos, homens e mulheres, nas ruas, dizendo que Jesus, está voltando, mas, quando os sinais, iminentes, da vinda de Jesus, começam a acontecer, nós começamos, a ficar apáticos, e nós, paramos, e não cremos, naquilo que foi dito, pelo Senhor, irmão, irmã, ontem, quando eu orava ao Senhor, na madrugada, e buscava o Senhor, em casa, adorando o Senhor, buscando a face, do Rei da Glória, o Senhor, me trouxe, uma revelação, da Palavra de Deus, me trouxe, algo no meu coração, que me encheu de fé, e eu quero repartir com você, para que isso, te abençoe também, a Palavra de Deus, diz em Efésios 4,15, 5,22, e Colossenses 1,18, pelo menos, esses três versículos, o apóstolo Paulo, vai dizer, que Jesus, Ele é o cabeça, Ele é o cabeça, da igreja, e nós, somos o corpo, irmãos, quando eu começo, a pensar, e meditar, uma pessoa, quando ela, tem uma morte cerebral, acontece, que ela entra, num período, de vegetação, um período vegetativo, do qual, a sua mente, não mais, manda sinais, para o corpo, então, o coração, continua batendo, os rins, o pâncreas, e todos, os demais sistemas, continuam, funcionando, o sangue, está o corpo, quente, mas, a pessoa, está num estado, vegetativo, porque, a sua mente, ela foi totalmente, paralisada, e então, ela é impedida, de mandar sinais, para todo o teu corpo, e então, assim, o corpo, não reage, de acordo, com a cabeça, não é assim, eu penso, que eu preciso, levantar o meu braço direito, a minha mente, mandou um sinal, para o meu braço, e eu, vi uma necessidade, de levantar o microfone, de elevar ele, até a minha boca, mas, quando eu percebo, a minha voz, está ficando muito aguda, então, quando de repente, a minha mente, manda um sinal, para o meu braço direito, para que eu, retroceda ele, para que eu, mantenha uma distância, sabe o que eu, aprendo aqui irmão, é a revelação, que o Senhor, trouxe ao meu coração, e eu quero repartir, o cabeça, está vivo, e se ele, está vivo, ele está continuando, mandando sinais, para o corpo, do Senhor Jesus Cristo, creia nessa revelação, amado irmão, e amada irmã, creia na revelação, da palavra de Deus, Maria, as mulheres, foram até o sepulcro, e ao chegar lá, não viram, a não ser a pedra, removida, e então, um homem, da parte de trás, fala com Maria, dizendo, porque, procura, entre os mortos, aquele, que vive, aleluia, glória a Deus, Jesus vive, a cabeça, está funcionando, normalmente, a cabeça, está funcionando, perfeitamente, então, os sinais claros, continuarão, sendo, andados, para o corpo, receba essa palavra, em nome de Jesus, receba essa palavra, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar nessa hora, para finalizar, essa mensagem, aonde você está, feche os teus olhos, aonde você está, abra o teu coração, para o Senhor, deixa eu te dizer, se atente, para os sinais, Jesus disse, para Felipe, Felipe, eu estou, há tanto tempo, andando convosco, e você ainda, não percebeu os sinais, ó Felipe, deixa eu te dizer, o Senhor, está dando sinais, claros, claríssimos, e nós, não podemos, nos enquadrar, como esse grupo, e dizer, Senhor, como será, quando será, por que será, será que será, irmãos, em nome de Jesus, o manual, está diante de nós, a boca de Deus, ao abrimos, esse livro, começa, a direcionar palavras, ao meu, e ao teu coração, creia, que os sinais, continuarão, acontecendo, porque, o cabeça, está, vivo, ativo, e funcionando, perfeitamente, Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar, nessa hora, todos aqueles, que, estiveram presentes, nessa live, ó Pai, eu quero orar, e pedir, que o teu Espírito Santo, aquiete o coração, de cada um, ó Pai, Senhor, é bem verdade, que o momento, ele é difícil, a situação, ela é difícil, há rumores, de como será, pós, essa pandemia, mas Pai, eu prefiro, ficar com a palavra, de que melhor, é o fim, do que o princípio, de todas as coisas, eu prefiro, ficar com a palavra, que aquele, que prometeu, é fiel, para cumpri-la, eu prefiro, ficar com a palavra, que as aflições, do tempo presente, não pode se comparar, com a glória, que há de ser revelada, eu prefiro, ficar, com as sagradas escrituras, que nos diz, que aquele, que começou a boa obra, vai concretizá-la, até o grande dia, irmãos, em nome de Jesus, abre o teu coração, na onde você está, ore comigo, nesse momento, rasgue o teu coração, se você quiser, dobra o teu joelho, na tua casa, abra o teu coração, pegue um familiar, pegue aqueles, que estão em volta de você, pegue nas mãos, aí dentro você pode, pega na mão, ora, dá um abraço, chora, se for preciso, rasga o teu coração, porque os céus, estão abertos, os céus espirituais, estão abertos, anjos ministradores, continuam trabalhando, para serviço, do povo, de Deus, anjos ministradores, salmo, 91, 11, e dará ordem, aos teus anjos, a respeito, de que os guarde, e não venha, tropeçar, em pedra, alguma, irmão, irmã, em nome de Jesus, que o Senhor, guarde a tua entrada, a tua saída, guarde a tua família, guarde as tuas emoções, guarde, guarde tudo aquilo, que você tem cultivado, guarde os teus celeiros, guarde a tua provisão, guarde o teu trabalho, guarde o teu patrão, guarde a tua empresa, em nome, de Jesus Cristo, de Nazaré, assim eu oro, grato ao Senhor, e com muita fé, de que, o Senhor, completará, essa boa obra, vocês que nos assistem, em nome de Jesus, eu quero agradecer vocês, por esse período, que aqui nós passamos, que Deus nos abençoe, e que no domingo, se assim, o Senhor Jesus não voltar, nós vamos estar aqui, novamente, sabe porquê? Porque o povo de Deus, continua sendo firme, e constante, sempre abundante, sabendo que o trabalho, no Senhor, ele não é em vão, nós estamos trabalhando, por uma paga celestial, no domingo, às 19h30 horas, nós aguardamos, por você, com vocês, nessa live maravilhosa, com uma palavra abençoada, com louvores abençoados, para ministrar ao teu coração, amém queridos, glória a Deus, bendito seja Deus, aleluia, nós estamos caminhando, para o nosso final, do nosso culto, mas claro, quero, liberar, também, a bênção, sacerdotal, e apostólica, e terminar, o nosso culto de hoje, com uma adoração, a Deus, e que a letra deste cântico, penetre um pouco mais, no teu coração, para lhe dar a paz, desejada, quanto ao mais, receba, mais esta bênção, o Senhor Deus, ele te abençoe, e também te guarde, o Senhor levante o rosto, sobre ti, que ele tenha misericórdia, de ti, e então, te dê a paz, que a graça bendita, de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão, e as consolações, do seu doce, e Santo Espírito, permaneça, sobre a sua casa, permaneça, sobre aqueles, que amam ao Senhor, desde agora, e para sempre, se você é um desses, que amam ao Senhor, diz o seu amém, outra vez, amém, mais uma vez, amém, amados irmãos, paz, seja, convosco, estamos aqui, estou só um zap, de distância, para a glória, de Deus, adoremos ao Senhor, com mais esse cântico, para terminar, com chave de ouro, adorando, sobre o vosso coração, crejo em Deus, e também em mim, na casa de meu Pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos, um lugar, eu virei, vos levarei, para mim mesmo, vos conheceis, para onde eu vou, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, em verdade, eu vos digo, porque eu vou para o Pai, mas aquele que crer em mim, obras maiores fará, se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará, o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós, e estará em vós, para sempre, aquele que tem, os meus mandamentos, e os guarda, esse é o que me ama, e se alguém me amar, será amado do meu Pai, eu também o amarei, e me manifestarei, a Ele, a Ele, a Ele, oh, a Ele, quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais e mais, eu quero, quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais, Senhor, quero te amar mais e mais, glória a Deus, umpir, meu diznecessário, Amém! 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 Obrigado.